Rapaziada, partiu aqui para mais uma dúvida de vocês. A dúvida é a seguinte, se eu comprar algo de R$ 700 no site chinês, como procede a taxação? Eu tenho que pagar 40% do imposto e mais quanto na alfândega para liberar, caso barre lá? Se barrar lá, tem que pagar? Para muitos isso pode ser uma dúvida simples, porém, rapaziada, não. Muitas pessoas ainda não sabem como que funcionam as taxações, até porque, infelizmente, parece que não tem regra. Cada site trata de um jeito, mexe de um jeito, cada mês também o governo inventa uma coisa diferente. Então, eu sempre vou estar aqui te explicando, dessa vez não vai ser diferente. Depois da vinheta, eu te explico, tim-tim por tim-tim, de como que está funcionando atualmente. Meu nome é Nelson Ramos e esse é o Descubra Review. Bom, rapaziada, se você é novo aqui, já aproveita e se inscreve no canal. E se essa dúvida também vale para você, fica até o final que eu vou te explicar aqui detalhadamente. Caso você compre algo, eu vou falar alguns sites que são os mais conhecidos, tá? Caso você compre algo na Shopee, pode ter certeza que a sua compra vai ser taxada diretamente da fonte. Eu falo isso porque eu não vi até hoje ninguém falar que comprou algo na Shopee da China e chegou no Brasil e essa compra não tinha sido taxada lá. Então, rapaziada, a maioria das compras em massa da Shopee são taxadas no ato da compra. Como que eu vou saber se a sua foi ou não? É só você ir lá antes de finalizar a compra e olhar os detalhes da cobrança. Eles explicam sempre o quanto que está sendo gastado pelo valor do produto, quanto está sendo gastado aí pelo possível frete, quanto está sendo descontado por cupons, quanto está sendo gasto por impostos. Então, sempre vai estar dizendo. Se lá está falando que teve cobrança de ICMS, caso tenha uma compra aí abaixo dos 50, se bem que agora também tudo aí está sendo taxado no total, né? Então, caso esteja mostrando aí ICMS e o imposto alfandegário, pode ter certeza que sua compra não será taxada quando chegar aqui no Brasil. Outra coisa, compras aí do AliExpress, você também vai usar dessa mesma forma para saber se foi taxado ou não. Antes de finalizar a compra, você olha nos detalhes ali da cobrança, quanto foi gastado do produto, do possível frete, de impostos ICMS e alfândega. Se não tiver descrito que foi gasto o valor em ICMS e foi gasto o valor aí em importação de imposto de alfândega, pode saber que essa compra pode ser sim parada aqui no Brasil. Na Banggood, que era um site que não estava cobrando, infelizmente agora também estou vendo muitas compras aí sendo cobradas a taxa, tanto de ICMS como também de importação, diretamente da fonte, diretamente da loja no ato da compra. Então, para saber se foi ou não, é da mesma forma. Antes de clicar que comprou de verdade, finalizar a compra, dá para você saber. A Achein também funciona da mesma forma. E esses são ali os quatro, eu falei quatro sites, são os quatro sites aí mais conhecidos que mais se tem compras aqui para o Brasil e que funcionam dessa forma. Outra dúvida dela, Ah, e se chegar no Brasil e for taxado? Bom, se você avaliou a sua compra no ato da compra e ela foi taxada lá, você não pode ser taxado aqui no Brasil. Se foi, é crime, está errado. É claro que é difícil culpar o país por algo que o país fez, então como é que você vai denunciar o Brasil, sendo que é o Brasil que fez? Eu sei que é complicado. Mas, se for taxado no Brasil, algo que você já pagou a taxa na fonte, está errado, não pague, procure seus direitos. Nem que seja fazer uma revisão, uma re-revisão ali com a Receita Federal para ver se eles avaliam e entendam que foi de fato taxado lá e que não vale taxar de novo. Ah, e se não for taxado na fonte? Quando chegar no Brasil, rapazera, pode ser taxado e pode ser multado também, tem esse perigo. Então é sempre bom que você pague as taxas no ato da compra. Caso a sua compra não tenha ali a taxa sendo paga, eu te aconselho a não comprar desse vendedor, aconselho você a procurar um outro que cobre essas taxas na fonte. Porque se chegar no Brasil e for taxado, você ainda pode pagar uma multa por estar ali não pagando a taxa da forma correta. Eles podem te multar. Então, além dos 60%, mais imposto, não sei o quê, pode ter uma multa a mais, o que é muito mais problemático. E você não vai ter muito direito de reembolso. Bom, essas foram as dúvidas aqui da moça e de muitas outras pessoas. Se ainda ficou algo sem esclarecer, pode comentar que é claro que eu vou te ajudar. Rapaziada, se esse vídeo foi útil para você, não se esquece, vai lá embaixo, clique no botão inscrever-se para continuar acompanhando nossos vídeos diariamente, às 3 da tarde. E aqui do lado, separei um conteúdo especialmente para você. Clica lá e aproveita. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho